MÚSICA 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 A catira é uma coisa tradicional. A história que veio origem do... Já fui geralmente de folia, né? E a folia tem os cantos, tem bendito de mesa, tem arvorada, tem a entrega. E depois da entrega, nós usamos essas catilhas, para enterter a noite. Eu estou com 75 anos, meu pai era guia de folia. Eu girei com ele e aprendi a girar folia. Ele me ensinou. Se eles têm a terra deção, se eles têm a terra deção. Eu vou ter morado, eu vou ter a bandeira, eu a bandeira, eu a feliz da bandeira. Mas é de uma obrigação, é de uma obrigação. Se não se sentem a decisão, se é de uma decisão. E entre céu e mar e terra. E entre sol e lua e estrela. E entre céu e mar e terra. Nós temos o Divino Paité, São Sebastião, os três reis, santo rei. A folia, nós alvoramos ela, recebe ela o arvel e o tédio de folião. Nós vamos tirar oito, dez dias. Dentro daqueles oito, dez dias, nós estamos aprendendo. E eu chego no posto de folia, eu vejo o companheiro brincar com a tira. E eu vou ver se eu aprendo ele. Amanhã eu chegar na sua casa e eu cantar pra você, que você sou o que ele cantou. E eu tiro um cartilho. Se eu gosto de você, você tem uma fazenda boa, você cria um gado bom, eu vou tirar uma letra do seu gado, da sua fazenda e vou cantar a letra pra você. Se você gostou da letra, você grava ela, tá gravada. Então o folião, é isso, chama o folião. Olha o folião. Nós somos, desde 1982, que nós representamos em Plenaldina, em Goiânia, em Formosa, aqui já três vezes agora, três vezes que nós representamos aqui, na região toda. E os nossos pais, os nossos pais eram guias de folia, eram os homens que deixou pra nós. E eu, se eu pego numa viola, eu sei agradecer um companheiro violeiro, que sabe o que é cantar, sabe o que é uma letra. Mas nós não temos curso nenhum. Nós temos o que Deus deu pra nós, a coragem e a cabeça, que funciona qualquer coisa. Meu nome é Requi, o Gonçalo dos Santos. Moro em São Paulo da Aliança. Eu tenho a idade de 14 anos, que eu giro em folia, né? A primeira coisa que eu fiz na folia, foi puxar a palma na frente, né? E depois eu aprendi, eu faço moda de viola, tiro moda do que passou, no pôr de folia, que nós usamos pôr de folia, o mal feito que tiver, eu tiro a moda, de uma hora e pouca a moda tá pronta. Tem mais um meu companheiro, todo mundo já conhece, temos essa decorada, pra cantar pra quem merece. Cantar pra vocês dois, que eu vou conhecer agora, depois que eu vim cantar e amanhã eu vou me dar. Você não me conhece, agora vai conhecer, vou deixar uma saudade, mas não é só pra você. De nós morrer da manhã pra depois, não acaba, a tradição não acaba não. Que folia é tradição. Que folia é tradição, que eu vou conhecer, eu vou conhecer, eu vou conhecer, eu vou conhecer, eu vou conhecer. Que folia é tradição.